Saulo Moura da Cunha era diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas. Ele foi convocado para falar sobre os alertas emitidos pela ABIN, que apontavam o risco de invasão de prédios públicos em Brasília. A CPMI, ele disse que entre os dias 2 e 8 de janeiro deste ano, a ABIN produziu 33 alertas de inteligência que foram encaminhados às autoridades. Nós falamos ali que houve detecção de estímulo a invasões e ocupação de prédios. Nós falamos no próprio dia 8 sobre a presença de pessoas que se diziam estar armadas, certo? E, posteriormente, em um dos documentos que possivelmente também foram encaminhados para cá, nós apresentamos a identificação de algumas dessas pessoas. A relatora perguntou qual foi o tom desses alertas. Esse grau de alerta era que nível? Era um nível baixo? Porque, de fato, a movimentação não era baixa, a movimentação era muito alta. Se eu não me engano, no dia 5, nós tínhamos cerca de 43 ônibus informados pela NTT. A Polícia Rodoviária Federal não estava nos informando nenhuma movimentação atípica. Nós não recebemos nenhuma informação da Polícia Rodoviária Federal nesse período, apenas da NTT. 43 ônibus é, efetivamente, um contingente grande, mas não é um contingente imenso, vamos dizer assim. Nós percebemos, no entanto, que no dia 6 para o dia 7, esse incremento para 105 ônibus. E nós informamos, nós fizemos um alerta já no dia 7 desse incremento. Ela questionou sobre a denúncia de adulteração dos relatórios da ABIN. A minha pergunta para o senhor é clara. O senhor adulterou o relatório da ABIN sobre os alertas que foram enviados para cá, para o Congresso Nacional? Não, eu não adulterei. Eu fiz os dois relatórios. Eu fiz o primeiro uma planilha em que continha os alertas encaminhados pela ABIN a grupos e continha ali também os alertas encaminhados por mim, pessoalmente, pelo meu telefone para o ministro-chefe do GSI. Eu entreguei essa planilha ao ministro e o ministro determinou que fosse retirado o nome dele dali, porque ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens. Que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. Saulo Moura da Cunha disse que no dia 8 de janeiro começou a se comunicar com o general Gonçalves Dias, então chefe do gabinete de segurança institucional do governo, por volta de 8 da manhã. E que mais ou menos a 1 da tarde ele já apontava para a gravidade da situação. Ligo para o general Gonçalves Dias por volta de uma e meia e falo com ele, general, nós temos a impressão, nós temos já uma certa convicção, e nesse momento a marcha se deslocava, ela não havia rompido ainda nenhuma barreira, ela começava a se deslocar, de que as sedes dos poderes serão invadidas ou pelo menos haverá uma ação violenta em relação a esses prédios.